Atenção, condutores que possuem carros com as placas de Mato Grosso do Sul, vence nesta semana a terceira parcela do IPVA 2022. Então, se você deixou para a última hora, calma, porque ainda tem alguns dias de prazo. Entenda direitinho com a repórter Tati Simon. O motorista que optou pelo pagamento parcelado do IPVA 2022 precisa estar atento aos prazos. É que vence nesta semana a terceira parcela do imposto. O prazo final do parcelamento é quinta-feira, dia 31. O boleto pode ser emitido online por meio do site autoatendimento.ms.gov.br.ipva e pode ser pago diretamente no aplicativo ou no caixa eletrônico do Banco do Brasil. Quem não quitou o imposto à vista em janeiro tem, além desta, mais duas parcelas pela frente. A terceira parcela vence em 31 de março, a quarta em 29 de abril e a última parcela tem vencimento para o dia 31 de maio. Na lista dos isentos ao pagamento do IPVA 2022 em Mato Grosso do Sul estão os veículos com mais de 15 anos de fabricação, motocicletas de até 162 cilindradas, além também de ônibus e vans escolares e veículos de bares, restaurantes e empresas do segmento do turismo, que foram beneficiadas com um pacote de medidas de apoio para a retomada da economia anunciado pelo governador Reinaldo Azambuja. Isentamos todos aqueles setores de bares, restaurantes, setor de turismo que foram muito impactados na pandemia, transporte escolar também de todos os 79 municípios estão isentos do pagamento do IPVA no ano de 2022 e essas isenções, a diminuição da alíquota de ônibus, de caminhões, de carros de passeio totalizam 178 milhões de isenções. Isso é importante no momento que nós temos um crescimento da inflação, o governo do estado com equilíbrio fiscal faz uma diminuição dos valores do IPVA para todo o Mato Grosso do Sul. No total, 793 ônibus, além das vans escolares, estão isentos do IPVA neste ano. No estado, 2.730 automóveis de bares, restaurantes e empresas do segmento de turismo também entram na lista de isenções.